Uma torcida esperançosa. Esta é a torcida guiana, que mesmo passando por tantas situações delicadas, comparece até aos amistosos para torcer e vibrar pelo seu time de coração. Quando questionado sobre a expectativa para o time neste ano... O próximo jogo agora é ganhar aqui e pronto, estamos na cabeça aí. Tá bom o jogo. Nós vamos ter que ganhar mais, fazer mais gols. A expectativa para este ano? Olha, diante dos outros aí, ele tá regular. E olha que o jogo começou muito animado. Águia de Marabá marcando gol e levantando os torcedores, marcando três gols logo no primeiro tempo. O que ainda não era suficiente para o técnico João Galvão, fez muitas mudanças para o segundo tempo. O primeiro tempo do amistoso encerrou 3x1 para o Águia de Marabá. No segundo tempo, praticamente todos os jogadores foram substituídos, ficando apenas um. O próximo jogo já é no sábado, jogando em casa. Águia de Marabá contra o Independente de Tucuruí. Aproveitando o amistoso, o técnico fez vários testes para enfrentar o próximo jogo com o time de primeira. A expectativa é boa, né? Nós começamos empatando uma fora de casa e perdendo outra, vencendo em casa, fazendo o dever de casa. E esperamos continuar fazendo o dever de casa, se Deus quiser, contra o Independente no próximo sábado, aqui no Independente de Tucuruí, para que a gente possa conseguir o objetivo nosso, que é ficar entre os quatro no Paraense desse ano, para conseguir vaga para a Série D. Além do empenho dos jogadores e do técnico, é importante também que as pessoas acreditem e invistam no esporte local, como enfatiza o empresário da região. Eu queria que pelo menos tivesse aí uns quatro ou cinco empresários, do nível de um tacismo, entendeu? Para esse time não estar tão, quase, pode dizer, desprezado aqui, dependendo de um ou dois empresários e dessa torcida maravilhosa. Porque o Águia não era para estar onde está não, o Águia era para estar melhor, mas infelizmente a união empresarial aqui é pouca. Agora é aguardar e torcer muito pelos próximos jogos, porque o Amistoso foi bastante empolgante. Afinal, o Águia conseguiu fechar o placar marcando 3x1, animando a torcida para a próxima partida.